Em 1998, por ocasião dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Assembleia da República aprovou a resolução que estabelece o dia 10 de dezembro como o Dia Nacional dos Direitos Humanos. O diploma, aprovado por unanimidade e aclamação, criou ainda o Prémio Direitos Humanos. Este prémio destina-se a reconhecer e distinguir o mérito da atividade de cidadãos portugueses ou estrangeiros e de organizações não-governamentais que contribuam para a divulgação ou o respeito dos direitos humanos ou para a denúncia da sua violação no país ou no exterior. A Assembleia da República, na cerimónia de entrega do prémio, que se realiza habitualmente a 10 de dezembro, pode ainda galardoar com a medalha de ouro comemorativa dos 50 anos da Declaração uma ou várias personalidades, nacionais ou estrangeiras, cujo mérito na defesa destes valores tenha merecido reconhecimento. A atribuição do prémio e das medalhas é proposta por um júri constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e decidida pela Conferência de Líderes, o órgão que reúne o Presidente do Parlamento e os líderes dos grupos parlamentares. Este ano, o Prémio de Direitos Humanos é atribuído à obra Vicentina, de auxílio aos reclusos, e são laureados com a medalha de ouro à Associação Letras Nómadas, a Orquestra Geração e a jornalista Joana Gourjão Henriques. Associação Letras Nómadas Associação Letras Nómadas